Bom dia, alunos do itinerário K1 e do terceiro ano. Aqui é a professora Cláudia Luz e nós vamos dar continuidade à nossa sequência didática 3. E essa já é a nossa penúltima aula do primeiro trimestre. Nós estamos encerrando o primeiro trimestre. Na semana que vem eu pretendo fazer uma bateria de exercícios para fixar esses conteúdos que foram vistos com vocês, dessa sequência didática e depois nós já vamos começar uma nova sequência didática que vai corresponder ao segundo trimestre. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a aula 10 que corresponde à sequência didática 3. Nós estamos dando continuidade à aula, às duas aulas passadas, que é a geopolítica do Estado brasileiro. Os objetivos do conhecimento de hoje é continuarmos falando do papel do Estado como gestor da soberania territorial, só que nós vamos abordar algumas políticas econômicas e estratégias de desenvolvimento. Os Estados nacionais, frente ao processo de flexibilização econômica e protecionismo, esse assunto a gente vai tratar no segundo trimestre também, porque ele tem a ver com as modificações que ocorreram com a nova ordem mundial e com o processo de globalização. E o papel geopolítico do Brasil no cenário mundial, para comparar a posição do Brasil no cenário mundial. Vamos em frente, então. Esse mapa já é um velho conhecido de vocês, porque ele é o mapa da Divisão Política e Administrativa Brasileira e, com relação à soberania do Estado Nacional, nós temos algumas questões a serem tratadas. Com relação às fronteiras, as nossas fronteiras foram delimitadas a partir de relações de poder, mas o processo só foi concluído, essa delimitação, no início do século XX. E as relações de poder envolvidas, elas vão desde conflitos, que podem ser conflitos armados ou não, ocorreram alguns conflitos armados, outros não, algumas negociações e acordos diplomáticos, na expansão dessas fronteiras e a atual configuração territorial que nós temos, com uma república federativa composta de 27 unidades federativas, como nós já vimos anteriormente. E a construção e consolidação da estrutura política e administrativa, ela reforça a integração nacional, porque essa estrutura política e administrativa, da formação e gestão do território, ela foi um processo que sofreu diversas mudanças, como nós já vimos. E essas mudanças ocorreram durante os períodos históricos. Isso nos permite entender como que nós chegamos a esse contorno atual de fronteiras. E da importância, porque essa extensão territorial, ela é um truco do ponto de vista da possibilidade de termos recursos naturais, energéticos, a biodiversidade, mas, ao mesmo tempo que nós temos essa posição estratégica e esse trunco de extensão territorial, isso nos traz alguns problemas com relação à defesa, à nossa soberania sobre esse território. E aí, o Estado, ele tem que desenvolver estratégias, tanto de segurança, para manter a soberania desse território, como de relações econômicas. E, a partir do processo de globalização que ocorreu, já no finalzinho do século XX, e ainda no contexto de bipolarização, a partir da década de 1970, com a intensificação da globalização, nós vamos ter uma mudança a partir da globalização, principalmente da nova ordem mundial que foi estabelecida no início da década de 90, essas fronteiras, elas passam a ser vistas como espaço de integração, não só regional, mas também global, dando a possibilidade de formação, por exemplo, de acordos regionais ou também de blocos supranacionais, a partir das mudanças que ocorreram nas políticas econômicas e na organização do Estado. Com relação a essa manutenção da soberania do espaço nacional, eu quero consolidar algumas ideias que nós já vimos nas aulas anteriores. Quais as ações do Estado nessa soberania, nessa manutenção de poder sobre o território que foi delimitado a partir das relações de poder, a partir do momento que o Estado se apropriou desse território, que foi delimitado, ele tem que gerir, estabelecer regras para manter essa soberania. Vamos então ver quais as ações do Estado com relação a isso. Nós vimos que grande parte das nossas fronteiras corresponde a uma área coberta por floresta. Isso dificulta bastante o monitoramento. E o governo federal, junto com as forças armadas, eles estabelecem algumas estratégias de defesa. Nas fronteiras terrestres, o exército, ele atua bem intensamente para a manutenção do espaço aéreo, adjacente a esse território terrestre, nós temos a aeronáutica. e nós vamos ver mais para frente que a marinha também atua na monitoração das nossas fronteiras marítimas. Como eu falei, grande parte da nossa fronteira terrestre, ela equivale ao que a gente chama de Amazônia Legal. Aqui nós temos o limite da região norte, que é composta por oito unidades federativas, oito não, sete unidades federativas, o Tocantins, ele foi incluído a partir da Constituição de 1988. Aqui na cor verde mais clara, o que a gente chama de Amazônia Legal, que é o território brasileiro correspondente à floresta amazônica. Isso foi estabelecido pela Constituição de 1988 também, que legalmente falando, não se restringe só à região norte, mas incluiu parte do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão, da região nordeste, e o Mato Grosso correspondente à região centro-oeste. E a Amazônia, ela não se restringe só ao território nacional, ela também cobre grande parte aqui de países que são fronteiriços com o Brasil, que é o que a gente chama de Amazônia Internacional. Aí nós vamos ver algumas estratégias de defesa desta área correspondente à floresta amazônica. Com relação à gestão dessas fronteiras nacionais, os países que fazem parte da Amazônia Internacional junto com o Brasil, eles estabeleceram um tratado, um acordo de cooperação chamado Tratado de Cooperação da Amazônia. Ele foi estabelecido em 1978. Qual o objetivo desse tratado? Ele teve o objetivo de preservação do meio ambiente, do desenvolvimento, um desenvolvimento mais harmônico dos países que compõem a Amazônia Internacional. Além disso, o bem-estar da população e o reforço da soberania desses estados sobre esse território da Amazônia. E para viabilizar isso, foi criada em 1995 a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Esse tratado, além de traçar estratégias de desenvolvimento e viabilizar esses objetivos do Tratado de Cooperação Amazônica, ele também foi uma demanda ambiental e com as novas características das políticas ambientais na nova ordem, ele também estabelece o desenvolvimento de estratégias de acordo com o uso racional dos recursos naturais. aqui nós vamos verificar em relação ao que eu falei para vocês no slide anterior relacionado à área de floresta amazônica conhecida como Amazônia Legal algumas ações do Estado para monitorar essa área. Aqui nós temos um mapa da Amazônia Legal e no início do século XXI, nas primeiras décadas, em 2002, nós tivemos a implantação de dois sistemas de monitoramento dessa área. O primeiro projeto foi o projeto Sivan, que é um sistema de vigilância da Amazônia, corresponde a uma rede de coleta de dados. Esses dados, eles são relacionados ao processamento de informações sobre meio ambiente, meteorologia, vigilância aérea e da superfície terrestre, além de terras indígenas. Esses dados, eles são enviados para órgãos governamentais atuantes na região, para a finalidade não só de monitoramento dessa região e defesa do território, mas também para o desenvolvimento de projetos. então nós temos além disso, foi implementado também em 2002 o sistema de proteção da Amazônia. Então aqui nós temos no mapa a identificação de pontos de coleta por meio de um centro operacional que ele fica aqui no Distrito Federal, que é o Centro de Cartografia do Exército, ali perto da Torre Digital e esse centro ele é integrado com outros pontos de coleta de dados. Então esses dados eles são coletados, são produzidos mapas e esses dados eles são enviados para vários órgãos. Mais recentemente foi criado o que a gente chama de CISFROM, que é um sistema integrado de monitoramento de fronteiras. Ele está em curso desde 2019. Ele é um sistema integrado de vigilância das Forças Armadas. É relacionado à faixa de fronteira, então ele não se restringe só à Amazônia Legal. Nós vamos ver isso melhor no próximo mapa. Bom, aqui nesse slide vocês podem visualizar melhor o que eu falei no slide anterior que corresponde aqui ao sistema de defesa do Estado brasileiro com as Forças Armadas. Isso é viabilizado por meio de um sistema de satélites de defesa com objetivo de comunicação e vigilância e aí nós vamos ter a integração de vários programas e sistemas de defesa e das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O CISFROM que eu falei para vocês, ele não se restringe apenas à Amazônia Legal, mas ele é um sistema de integrado de monitoramento da faixa de fronteira que nós já vimos na aula passada que vem a ser a faixa de fronteira mas foi uma faixa estabelecida pela Constituição de 1988 que corresponde a 150 quilômetros do limite da fronteira brasileira até o limite dos municípios. Então nós vamos ter esse monitoramento que é fundamental para a defesa do nosso território. O CISFROM ele é responsável por esse monitoramento da faixa de fronteira. O CISDABRA que é um sistema da Força Aérea que é um sistema de monitoramento do espaço aéreo espacial. O ProAmazônia que é um acordo firmado entre Brasil e França com o objetivo de modernizar a parte técnica da Polícia Federal para viabilizar o monitoramento relacionado a questões de tráfico de drogas tráfico de armas tráfico de pessoas principalmente na região Amazônica mas em todo território nacional. Aqui nós temos o CISGAS que é um sistema que está sendo implementado pela Marinha que corresponde a um gerenciamento da Amazônia Azul nós vamos ver mais para frente eu já vi com vocês em aulas anteriores mas nós vamos ver como que é delimitada essa área e a Marinha ela tem o objetivo de fazer o monitoramento das nossas fronteiras marítimas também e o CIPANC é um sistema integrado de proteção da Amazônia Legal então esses sistemas integrados eles formam um sistema de defesa do nosso das nossas fronteiras terrestres isso permite consolidar a soberania do Estado brasileiro sobre o nosso território a partir da delimitação de fronteiras a delimitação do território pelas relações de poder o Estado se apropriando desse território ele tem que estabelecer regras e manter a soberania sobre esse território e o Estado brasileiro junto com as Forças Armadas ele estabelece isso vamos em frente olha só a importância da gestão das fronteiras o governo federal ele tem um programa integrado de proteção das nossas fronteiras aqui nós temos alguns exemplos de eventos criminosos que ocorrem nas fronteiras brasileiras como por exemplo roubo de gado contrabando crimes ambientais problemas relacionados a rotas de veículos roubados rotas de cargas roubadas tráfico de armas o tráfico de drogas tráfico de pessoas então são diversos eventos criminosos que ocorrem nas nossas áreas principalmente na faixa de fronteira como vocês podem ver aqui e o governo brasileiro ele instituiu um programa de proteção integrada das fronteiras a partir de 2016 o objetivo é principalmente prevenir controlar e fiscalizar e reprimir esses delitos transfronteiristas que eu citei para vocês como exemplo é uma atuação integrada para isso ele depende de uma ação integrada não só das forças armadas mas de órgãos de segurança pública e inteligência principalmente da polícia federal a receita federal que tem contrabando de mercadorias além do ministério da fazenda das forças armadas e também da cooperação e integração dos nossos países fronteiristas dos nossos países vizinhos aqui então tem algumas ações e programas integrados de proteção das fronteiras como eu falei para vocês aqui nós temos eu quero consolidar algumas ideias a respeito das nossas fronteiras marítimas que correspondem ao mar territorial que é a faixa de 12 milhas náuticas como nós já vimos na aula passada que é a parte do território que o marítimo que o brasil tem total soberania e além nossas fronteiras marítimas além do mar territorial nós temos a zona econômica a zona de exploração exclusiva e o brasil não tem total soberania mas ele tem de acordo com convenções internacionais direito de exploração exclusiva dessa área e qual a importância disso as riquezas que nós temos na chamada Amazônia Azul aqui nós temos alguns exemplos de vários recursos minerais só para citar alguns diamante carvão minerais metálicos e o aqui ele não cita mas mais de 80% da da nossa exploração petrolífera corresponde à exploração feita na plataforma continental então o espaço territorial ele é de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que são as que correspondem às terras emersas e as fronteiras marítimas elas correspondem não só à zona econômica exclusiva aqui nós temos a zona econômica exclusiva e a área que foi pleiteada de aumento dessa zona econômica exclusiva vou explicar melhor isso tá a Amazônia Azul ela é a nossa fronteira marítima a leste que é delimitada pelo oceano Atlântico esse foi um termo utilizado por um almirante da Marinha em 2004 para se referir à zona econômica exclusiva mais a nossa plataforma continental e a importância estratégica disso dos recursos naturais existentes nessa área a área ela corresponde mais ou menos a área da floresta Amazônia da nossa Amazônia Legal e são cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados com a expansão ela passa a ter 4,5 milhões de quilômetros quadrados vamos entender melhor isso no próximo slide bom como eu falei no slide anterior vamos entender melhor essa questão relacionada a nossa Amazônia Azul e a nossa zona de exclusiva de exploração aqui aqui nós temos o que nós chamamos de zona exclusiva zona econômica exclusiva que é a área de exclusividade de exploração do Brasil como o Brasil ele tem uma plataforma continental extensa ele requeriu o aumento dessa zona econômica exclusiva e da nossa plataforma por conta do tamanho da nossa plataforma continental aqui nesse desenho eu posso vocês podem ver melhor o que que vem a ser essa plataforma continental e o que eu estou falando em relação a zona econômica exclusiva aqui nós temos a linha de base que é o ponto de encontro do oceano com as terras emersas a partir daqui nós vamos ter o que nós chamamos de relevo submarino a nossa plataforma continental brasileira ela é mais extensa do que as 12 milhas estabelecidas para o direito de exploração econômica do mar territorial no caso da zona econômica exclusiva a convenção internacional estabeleceu essas 200 milhas mas o Brasil entrou com um pedido em 2004 requerendo o aumento da nossa zona econômica exclusiva de acordo com a nossa plataforma continental que é mais extensa isso ocorreu essa área total com essa concessão passa a ser de 4,5 milhões de quilômetros quadrados essa convenção das nações unidas sobre o direito do mar ela foi assinada em 1982 foi ratificada em 1988 e o Brasil ele entrou em 1994 e ela tem a ver com direito internacional ela é multilateral e ela dá o direito ela estabelece essas ela que estabelece essa convenção que estabelece o direito de exploração por parte dos estados nacionais a essa área de zona econômica exclusiva e ela também dá o direito de o estado requerer essa expansão e foi o que aconteceu o Brasil ele entrou com esse pedido em 2004 e foi concedido em 2019 então nós tivemos um aumento não foi concedido todas as áreas mas nós conseguimos aumentar a nossa zona econômica exclusiva além do que já foi falado nós falamos na aula passada sobre as políticas econômicas num contexto mundial a partir da nova ordem nós vamos ver isso melhor no segundo trimestre o professor Adriano também vai ver algumas questões relacionadas a isso na base comum nós vimos que no contexto capitalista mundial nós tivemos várias políticas econômicas que é a forma como o estado atua para gerenciar as políticas a economia e no no Brasil ele foi inserido no capitalismo mundial a partir da nossa descoberta em 1500 e já desde o início da nossa colonização na Europa estava ocorrendo um contexto de uma política liberal principalmente a partir do processo de industrialização nós vamos ter um processo de política liberal que é a não intervenção do estado na economia antes disso nós tínhamos o pacto colonial que era de protecionista em relação às metrópoles as colônias não podiam produzir nada que concorresse com a produção da metrópole a partir da industrialização nós vamos ter o estabelecimento de uma política de não intervenção estatal e mercado autorregulável que vai dar origem às leis de mercado que é o que a gente chama de política liberal no século 20 no Brasil e seguindo uma tendência mundial como eu já falei na aula passada nós tivemos uma maior intervenção por conta da crise de 29 da crise do café no Brasil que é uma intervenção do estado na economia que são as políticas keynesianas por conta da crise do liberalismo e a quebra da bolsa de valores de Nova York nós vamos ter essa crise de superprodução e a partir disso nós vamos ter novas leis estabelecidas no contexto do Brasil vão ser políticas desenvolvimentistas que vão até a década de 70 com a crise do petróleo nós vamos ter o estabelecimento de políticas neoliberais no mundo a partir da década de 70 que estabelece um estado mínimo enxugar os gastos do estado os pilares é principalmente a privatização abertura econômica que é a flexibilização das relações de trabalho então como eu falei na década de 70 nos Estados Unidos e no Reino Unido principalmente mas nos países subdesenvolvidos isso vai ocorrer somente a partir do consenso de Washington em 1989 nós vamos falar melhor disso no segundo trimestre mas é só para vocês entenderem esse contexto mundial essa conduta econômica neoliberal nos países subdesenvolvidos ela ocorreu como eu já falei a partir do consenso de Washington e ele recomendava a implantação de políticas neoliberais para combater crises econômicas e também combater a pobreza e a miséria no Brasil ocorre a partir da década de 90 no governo Collor então início da década de 90 e é uma tendência mundial de flexibilização e de um certo enfraquecimento do Estado tendo em vista o aumento dos interesses dos grandes conglomerados e também dos acordos supranacionais como nós vamos ver também no segundo trimestre a formação de blocos econômicos ele tem a ver com essa maior flexibilização e abertura econômica mundial a partir da nova ordem aqui pessoal eu gosto muito de colocar quando possível um mapa mental para vocês entenderem melhor essa política neoliberal então aqui nós temos um mapa mental que com algumas ideias favorece vocês entenderem de forma mais lúdica o que vem a ser esse neoliberalismo então é uma política econômica da década de 70 ela vem substituição é um novo liberalismo o liberalismo ele pregava a não intervenção do estado na economia ele entra em crise com a ele entra em crise com a crise de 29 e aí no lugar desse liberalismo vai entrar as políticas de intervenção que é o keynesianismo mas a partir da década de 70 você vai ter o que nós chamamos de neoliberalismo que as características principais tem a ver com aqueles três pilares que eu falei para vocês aqui eles relacionam um maior número de características e nos países subdesenvolvidos a partir do consenso de Washington existem críticas a essa política econômica principalmente com relação ao aumento das diferenças entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos o aumento do poder das grandes corporações econômicas o enfraquecimento relativo dos estados então todas essas críticas ao neoliberalismo elas são feitas mas é um sistema que ele vem com uma nova roupagem não ele tem algumas características políticas do liberalismo econômico mas como o próprio nome diz é um neoliberalismo então o estado ele intervém mas quando necessário como um estado regulador então vão continuar ocorrendo por isso que a gente às vezes ouve falar de questões de protecionismo do estado principalmente dos estados unidos ou de algumas nações europeias em relação à agricultura porque o estado neoliberal ele prega um estado mínimo mas quando necessário ele vai intervir na economia para defender para proteger os interesses e aspectos relacionados à economia vamos à frente com relação a essa possibilidade de abertura econômica no Brasil a partir da década de 90 seguindo uma tendência mundial também vão se formar vários acordos ou blocos supranacionais no caso do Brasil o principal bloco é o Mercosul eu não vou entrar em detalhes agora porque nós vamos falar a respeito disso no segundo trimestre mas é um mercado comum do sul ou do cone sul formado entre Brasil Argentina Paraguai e Uruguai a Venezuela ela foi admitida mas atualmente ela está suspensa e o que chama atenção aqui com relação ao Mercosul é o comércio as trocas de fluxos comerciais dos países do Mercosul os que mais se destacam são a Argentina e o Brasil então é uma é é bem grande né o destaque desses dois países aqui nos fluxos comerciais nós vamos falar melhor desse bloco econômico no segundo trimestre mas eu trouxe aqui só para vocês verem que em relação a essa tendência mundial de formação de blocos supranacionais o principal bloco no contexto brasileiro o Brasil é um dos principais países no contexto regional aqui da América do Sul nós tivemos a formação no início da década de 90 do desse mercado comum entre esses países nós temos membros associados que não são membros efetivos mas que é importante por conta das parcerias econômicas vamos em frente bom aqui para vocês terem ideia da participação do Brasil em acordos no contexto mundial eu não vou entrar em detalhes sobre eles mas é mais para vocês terem ideia de quais os acordos que o Brasil faz parte principalmente na parte econômica aqui o BRICS ele não é um bloco econômico tá ele é uma associação um agrupamento de países emergentes então ela corresponde a uma associação comercial e é um acrônimo ou seja ele é formado pela inicial dos países que integram esse grupo de países o Brasil a Rússia a Índia a China a partir da formação desse grupo de países em 2006 e em 2011 a África do Sul o G20 ele é dividido em G20 financeiro e G20 comercial o que que vem ser o G20 financeiro tem a ver com o aspecto econômico são as 19 países as 19 economias principalmente países emergentes mais a União Europeia pós 1990 e ele é um fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros entre países tanto países desenvolvidos como subdesenvolvidos desde 1999 para fortalecer a negociação em âmbito internacional a partir da agenda de Doha um foco na agricultura foi criado o G20 comercial essas rodadas de Doha são relacionadas à Organização Mundial do Comércio então são negociações que são constantes além desses que eu citei nós temos o G15 que é um grupo de consulta e cooperação em várias áreas a partir de 1989 que é de países do sul para sul o que são os países do sul são aqueles países principalmente os países emergentes o G5 que é o grupo do 5 que é formado por países sem desenvolvimento chamados países emergentes e o G8 que são o grupo dos países mais industrializados do mundo a Rússia está suspensa atualmente então são o G7 mais o grupo dos 5 para tratar de temas diversos além desses na área ambiental eu quero destacar o Acordo de Paris que é a COP numa das conferências das partes em 2015 que tem a ver com mudanças climáticas e aquecimento global além do acordo que eu já citei a participação do Brasil no tratado no tratado da Antártida que foi um tratado estabelecido em 1959 o Brasil entrou em 1975 e qual o interesse do Brasil na Antártida principalmente interesse econômico estratégico e para se manter como um membro consultivo o Brasil ele tem que todos os países que tem interesse de ter posse desse território os países que reivindicavam a posse desse território eles abriram mão a partir do tratado Antártico dessa de reivindicar a soberania sobre esse território a fins de uma cooperação internacional o Brasil ele estabelece um programa Antártico que é o ProAntar para manter esse status de membro consultivo porque para você manter o status de membro consultivo e no futuro provável se for estabelecida o estabelecimento de soberania no território da Antártida quem tem base científica e estabelece pesquisas relevantes pode ter direito no futuro em 2041 se ele for revisto e realmente for estabelecido uma divisão entre estados quem estiver com bases científicas vai ter direito a talvez reivindicar soberania o Brasil ele tem uma base científica aqui que é a comandante Ferraz depois eu vou postar um material complementar da atuação do Brasil na Antártida é uma nota de aula só com o histórico da participação do Brasil na Antártida e é interesse principalmente estratégico por conta das riquezas naturais que existem na Antártida então os países têm interesse em manter soberania e se for o caso quando for revisto o tratado e vamos caminhando para o final o Brasil ele também participa de missões de paz da ONU aqui está bem legal esse mapa porque ele mostra as missões de paz que estão em curso e as que já ocorreram a partir da década de 40 aqui ele coloca a Minustar como em curso porque esse mapa é de 2011 mas a Minustar que era a missão de paz do Haiti que o Brasil ficou 13 anos comandando essa missão de paz ela foi ela foi extinta em 2017 então esse mapa que eu achei bem interessante o objetivo das missões de paz é em regiões de conflito reestabelecer a paz e promover o restabelecimento dessa paz e o desenvolvimento dessa região então a ONU ela mantém missões de paz e de observação bom e aqui nós vamos finalizar com as orientações e referências de estudo como é de praxe onde encontrar o conteúdo nas videoaulas e no livro texto capítulo 7 e os exercícios para fixar o conteúdo na página 154 a 158 eu vou fazer alguns desses exercícios na aula que vem e vou selecionar alguns outros para consolidar essas ideias certo? muito obrigada pela participação e companhia e até semana que vem tchau e aí e aí